E ministros participam hoje em São Paulo de um encontro para discutir as principais reformas estruturais do governo. Ricardo Ferraz de São Paulo traz as informações para a gente. Oi Ricardo, bom dia para você. Bom dia Renata, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O seminário Brasil de Ideias é promovido pelo Grupo Voto. Estão previstas as presenças dos ministros Onyx Lorenzoni da Casa Civil e também Osmar Terra da Pasta da Cidadania. A secretária nacional de planejamento do Ministério da Infraestrutura, Natália Marcaça de Souza, também participa aqui deste evento. Os panelistas vão fazer um panorama sobre os principais desafios do país nos campos social, político e econômico, além de trazer também um balanço sobre os primeiros meses do governo do presidente Jair Bolsonaro e fazer projeções para os principais desafios no futuro. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, também participa de um outro seminário sobre Brasil competitivo, aqui na cidade de São Paulo, neste evento que terá a companhia, também a presença já confirmada, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo.